Música Fala e fala galera Beleza, aqui é o pessoal com mais um vídeo Nesse vídeo galera, nesse vídeo galera Tô falando galera, hoje vamos aprender galera Vamos fazer uma porta de vidro Que abre e fecha a galera sozinha E já tô começando aqui Vocês vão pegar um bloco de pistil E vão botar assim E um bloco de distância Vocês vão botar quatro aqui assim Claro que vocês vão botar aqui do lado a mesma coisa Depois de botar aqui Vocês vão pegar um bloco de sua preferência Pega aqui o bloco de De betulia E vou botar um, dois Aí vem aqui do lado Vou botar um, dois Aí vocês vão pegar a redstone galera E vão clicar aqui assim Vou botar aqui a redstone Vou botar aqui a redstone também E agora vocês vão quebrar aqui embaixo Dois de distância galera Mas aqui você quebra um de Você quebra assim Aqui você vai fazer assim mesmo galera Pra vocês te ensinarem Vai tá aqui galera Vai tá aqui galera Tampado o pneu Vocês vão quebrar o de baixo Bem de baixo dessa madeira Que vai tá até Aí eu vou botar uma tocha de redstone E depois você vai ver que o pistão grudou ali Aí vocês vão tirar aqui Aí vão tirar aqui Aí tirar aqui Tirar aqui Tirar aqui Tirar aqui E lá lembrando Que é só dois de distância Eu não quero mais De tempo Porque vai ficar todo esquisitão Aí a gente vai E vai ter que fazer um bocado de coisa Que eu não quero nem falar Bota aqui galera Eu botei uma tocha de redstone É botei uma tocha de redstone Bota aqui mesmo Aqui vocês vão Pera aí que eu botei coisa errada aqui Vocês vão fechar aqui E vão botar outra tocha de redstone Bem embaixo daqui Como isso mesmo Aí galera Vocês estão vendo que tá bem aqui assim Agora aqui Agora vocês vão pegar o redstone De novo Vamos botar aqui Vai fazer de tudo Para conectar Com Com a outra tocha Vocês vêm aqui assim E vai pronto Vocês estão vendo que conectou já E agora vocês vão vir aqui atrás E vão fazer a mesma coisa Aí vão quebrar Dois 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 Quando eu quebrar esses blocos Eu já volto E galera Voltamos E quando você já tiver Galera Botado As duas Os dois lugares com redstone Vocês vão tampar Sempre vocês vão tampar Por aqui com o bloco Da minha preferência Aqui assim E agora galera Vem e já estamos acabando É bem fácil Esse tutorial Porque tipo assim Tem gente que pensava Que falar de uma porta dessa Era difícil Mas não O único que aqui é difícil É que vocês estão vendo aqui E o que vocês vão fazer Pegar mais alguns blocos E vão fechar aqui assim Vem aqui também Fechar Fechar aqui também Mas não funcionando também Vocês vão fazer tipo um Negócio aqui assim De xadrez Não é xadrez não Esqueci até o nome galera Mas é bem Pode ser negócio Vocês vão vir aqui assim E botar aqui Da mesma altura Agora vocês vêm aqui E vão tampar bem aqui E agora é só fazer isso Pera aí galera Que eu quebrei aqui Porque deu uma bugagem Fechar bem aqui Então mas galera Aqui não deu prazo Pra decoração Porque vai ficar Vão ficar meio assim Da Quebre essa outra Aqui E agora o que vocês vão pegar Pega essa Placa e botar Uma aqui Voar ou andar E botar outra aqui Depois de ter feito isso Você vai vir aqui Sem nada na mão Pega essa E vai vir aqui E ela abre E aí Isso tudo já foi bem fácil Tchau Tchau E aí Amém.